Olá, bem-vindos a Jogo Sujo, desvendando o submundo das apostas online. Hoje, nós mergulharemos nas entranhas do cyberspaço, onde a promessa de ganhos fáceis esconde uma verdade obscura. O que você verá aqui vai além da superfície de aplicativos aparentemente inofensivos. Este é um convite para uma jornada de descoberta, de alerta e de transformação. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma jornada do canal Terráqueos 365, que nos levará para uma viagem além da superfície do cyberspaço, onde a ilusão e a ganância se entrelaçam perigosamente. Aplicativos e sites de apostas online, à primeira vista, parecem inofensivos, prometendo entretenimento e, quem sabe, com um toque de sorte, muito dinheiro. Contudo, aquilo que se apresenta como um passatempo inofensivo esconde uma realidade muito, mas muito mais obscura. Estes aplicativos, de aparência inocente, são os principais vilões do nosso enredo. Eles operam nas sombras do cyberspaço, camuflando seus verdadeiros propósitos por trás de uma fachada de diversão e oportunidades de ganhos fáceis. O que muitos não percebem é que, ao inserir seus dados e confiar nas promessas sedutoras desses jogos online, estão inadvertidamente se tornando alvos de um jogo muito, mas muito sujo. Nessas entranhas digitais, a ganância alimenta o submundo das apostas. Os riscos para os usuários são reais e multifacetados, indo muito além do dinheiro perdido. Você e eu estamos prestes a desvendar a complexidade desse obscuro cenário, onde cada clique pode se tornar um passo mais profundo em direção ao seu abismo financeiro. Prepare-se para descobrir como o cyberspaço, muitas vezes nosso playground digital, pode também ser o palco de jogos sujos que ameaçam nossa segurança e nosso bem-estar. Esteja alerta, pois o que você verá a seguir pode mudar sua perspectiva sobre o mundo online. Antes de entrarmos no miolo dessa trama, é vital entender como ela se desenrola. Imagine um universo digital sedutor, repleto de promessas de riqueza fácil. No entanto, muitos desconhecem o lado sombrio desses aplicativos ilegais de apostas online. Quer você seja um leigo no assunto ou apenas pouco informado, mesmo assim, quero que você se prepare para uma imersão no submundo dessas práticas enganosas. Agora que nossos olhos estão prontos para se abrirem para essa fachada encantadora do cyberspaço, é hora de penetrar nas sombras, onde a verdadeira natureza dos aplicativos de apostas online se revela. Este universo digital, inicialmente sedutor, é uma armadilha ardilosa, projetada para envolver os incautos em suas perigosas teias. Os aplicativos de apostas, muitas vezes ilegais, se disfarçam sob uma capa de oportunidades irresistíveis e promessas de riquezas muito fáceis. Mas o que se esconde por trás dessas ofertas tentadoras é um lado sombrio que, até agora, permanece oculto para muitos. O que parece ser uma simples diversão virtual, revela-se um jogo de enganos, onde as probabilidades são manipuladas e as promessas, ilusões. Os jogadores online são alvos de estratégias enganosas, desde promessas exageradas de ganhos fáceis, até práticas manipulativas que desafiam as regras éticas. Este é o verdadeiro jogo sujo, onde a transparência é sacrificada em nome do lucro. E, à medida que mergulhamos nesse submundo, é essencial compreender como as práticas enganosas desses aplicativos afetam não apenas suas carteiras, mas vidas inteiras. A jornada rumo à verdade apenas começou. Prepare-se para descobrir as tramas por trás das cortinas do mundo das apostas online. Agora que você compreende as bases, vamos nos aprofundar nas engrenagens dessa máquina de ilusões. Assim como documentários históricos sobre o Japão e a Alemanha após a Segunda Guerra, é hora de entender quem são os vencedores, os perdedores e o que acontece nos bastidores nesse mundo dos jogos ilegais. Descubra as táticas ardilosas que transformam a promessa de entretenimento em um jogo sujo de manipulação. Ao entrarmos nas engrenagens intrigadas dessa máquina de ilusões, somos confrontados com a crua realidade dos bastidores dos aplicativos de jogos online. O que parece ser mero entretenimento virtual é, na verdade, uma complexa rede de manipulações que desafia a ética e a integridade. Por trás da fachada colorida e da promessa de diversão, algoritmos são meticulosamente projetados para extrair cada vez mais dos usuários. Táticas ardilosas transformam a simples promessa de entretenimento em um jogo sujo de manipulação, onde as probabilidades são distorcidas e as apostas são controladas em favor da casa e contra você. Ex-funcionários da indústria testemunham a pressão para maximizar os lucros, muitas vezes à custa daqueles que buscam apenas um passatempo. A psicologia é usada como uma arma, explorando fraquezas humanas para manter os jogadores na teia da ilusão, mesmo quando as probabilidades estão contra eles. Este é o miolo obscuro do jogo sujo. As engrenagens que sustentam a ilusão da sorte estão em pleno funcionamento e é vital compreender essas táticas para resistir à manipulação. A verdadeira batalha não ocorre nos gráficos coloridos das telas, mas nos bastidores, onde as decisões são tomadas em prol do ganho financeiro. Esteja preparado, pois o que se segue revelará como um entretenimento virtual pode se tornar uma armadilha mortal, deixando marcas indeleves naqueles que ousam desafiar a sorte. É hora de conectar as peças, compreender como esse tema afeta você e o que podemos esperar para o futuro. As respostas e ações que você encontrar aqui mudarão a sua compreensão e esperamos que sua atitude em relação ao mundo das apostas e jogos online mude. Ao mergulharmos nos desdobramentos deste documentário, é essencial compreender que não estamos apenas observando um fenômeno distante. Este é um chamado à ação, uma oportunidade de entender como o mundo digital pode impactar nossas vidas de maneira inesperada. Cada história de sofrimento por trás das telas representa uma voz clamando por atenção. Ao conectarmos dessas experiências à nossa própria jornada online, percebemos que a linha que separa a vítima do observador muitas vezes é tênue. Então, o que podemos esperar para o futuro? À medida que a tecnologia avança, é imperativo que nos armemos com conhecimento. Especialistas em segurança cibernética oferecem orientações valiosas, indicando caminhos para nos protegermos contra as estratagemas do jogo sujo online. Então, em última análise, este documentário é mais do que uma revelação. É um chamado à responsabilidade coletiva. Ao compreendermos as engrenagens, conectamos as peças e nos preparamos para o futuro. Tornamos-nos os guardiões do ciberespaço, defendendo a integridade e a ética digital. Ao explorarmos o submundo das apostas online, armados com conhecimento, temos o poder de transformar o sábio de espaço em um ambiente mais seguro. Agora que você já sabe dos perigos dos jogos sujos online, esperamos que suas escolhas sejam guiadas pela sabedoria e pela prudência. Lembre-se que o conhecimento é a melhor defesa. Sejamos guardiões uns dos outros, desmascarando o jogo sujo e construindo um ambiente digital mais seguro para todos nós. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê um like, faz um comentário, isso nos ajuda muito a continuar o nosso trabalho. Obrigado por embarcar conosco nessa jornada. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus